Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Tyler Guedes e sejam todos bem-vindos ao meu canal Bom meus amores, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, muito, muito muito, 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 muito mesmo, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma banca que eu conheci lá no Brás que vende lingeries, top gente, top, bonita e barata É tudo isso que a gente gosta, né? Os 3B, bom, bonito e barato Então pra você que é revendedora ou pra você que vai pra São Paulo pra fazer suas compras pessoais Cara, essa loja é a loja Então agora chega de blá 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 e bora pro vídeo, vem comigo Então gente linda, eu vou começar mostrando pra vocês os conjuntinhos com bojos É um mais lindo do que o outro, vocês não tem noção É um mais lindo do que o outro Gente, reparem nos detalhes dos conjuntinhos Tem vários detalhes, tem detalhes de renda, tem detalhes de pedraria Tem lacinho nos conjuntinhos Olhem pra vocês verem Tem esse conjuntinho de veludo, que coisa mais linda Ele tem muito detalhe, gente Além do veludo, ele tem esse detalhe de renda, né? Tem também o bojo bolha Que eu amo o bojo bolha, gente Eu particularmente gosto, né? Tem esse detalhe na frente Que eu acho lindo E tem várias outras cores Eu amei esse modelinho Olha esse estampado Que coisa mais linda desse mundo Gente, fica muito lindo em tela negra Esse tom aqui cai perfeitamente Cai como uma luva Claro que as mulheres loiras As morenas também dão super certo Mas um tom de pele negro fica lindo Olha esse azul, gente Nossa, eu tô apaixonada Eu queria levar um de cada modelinho Sério Não tenho maturidade pra isso Segurem o meu cartão de crédito Meninas, olhem só Este rosa aqui Que coisa linda Tá super na moda agora Usar essas tiras aqui, né? Os conjuntinhos com bojo Estão saindo do P ao G 13,99 O GG tá saindo 16,99 E o Plus sai 19,99 Já já eu vou falar pra vocês As formas de pagamento E tudo mais, ok? E o Plus sai 19,99 Também tem os conjuntinhos sem bojos Tá saindo quanto o sem bojo? Tá ótimo O sem bojo tá 17,99 17,99 Vai do tamanho P ao G? Do P ao G Tem tamanho Plus dele também? Não Tá Ó a calcinha dele Bem pequenininha Ai, adoro calcinha assim Ó Todo rendado Cheio de detalhes Ah é? E tem quais tamanhos? Tem o PMG e GG Tá E sai quanto? 17,99 E essas outras aqui? Essa daí é uma calcinha cinta Ela é alta Ela comprime bem a barriga Ela sai 14,99 Ai, mulherada Pós-parto, né? Ótimo pra quem tem pós-parto Essa aqui é a mesma, né? Essa aqui muda a cor Essas aqui também? Só muda a cor? Essas aqui são baixas São menores que aquelas Fazem a mesma função Pra você usar um vestido curto Ela sai 12,99 E a numeração dela? PMG e GG A cor preta e nude, tá? Preto e nude, tá E essas outras aqui? Essas daqui é uma calcinha cinta também Só que ela vem com quatro barbatanas Essa daqui sai 12,99 E os tamanhos? PMG e GG Aham Aí eu tenho essa cinta aqui Que são 12 barbatanas Ela sai 39,99 E a numeração? PMG Tá Aí eu tenho essa daqui também Que é a cinta romântica também Sai 9,99 E tenho ela a fio também Que sai 9,99 Aham, maravilha E aquilo é um short? É, esse daqui é um shortinho Cinta Short cinta Tá mais comprido Tá quanto? Esse daqui também sai 17,99 E essas cintas é essa que você mostrou? Não Essa daqui são as cintas Catarina Tá quanto? Ela sai 29 Ela sai 28,99 PMG e GG PMG e GG PP, PMG e GG Tá quanto você falou? 28,99 28,99 Tem na pretinha e tem na beige, né? E a fitness? Ai, tem a fitness, gente Essa sai 31,99 Quantas barbatanas ela tem? Ela tem 4 barbatanas emborrachadas Ai, gente Isso aqui é ótimo A gente soa Nossa Sai até a alma junto com o suor São 3 calcinhas São 6 calcinhas por 10 reais Olha 18 a dúzia, tá? Espera aí 6 calcinhas por 10 reais E 18 reais a dúzia Gente, que legal E qual é esse tamanho que tem? Tem o PMG e GG Que lindas E essas aqui é a mesma coisa? Essa aqui é mais adolescente? Isso Essa daqui também é Só que essa daqui ela é 5 por 10 5 por 10 Vai 23 a dúzia 5 por 10 ou 23 a dúzia Essa daqui é mais juvenil também Ah, tá Olha, gente Para os adolescentes Dá para vocês as calcinhas adulto 3 por 10 Quais são as 3 por 10? Ó, tem essa 3 por 10 Que ela é mais larguinha, né? É maiorzinha atrás Mas tem também a fio, né? Tenho Tenho fio Eu tenho ali do outro lado Aqui é só normal Ah, tá Então essas aqui Tudo 3 por 10, tá, gente? Olha essas aqui Que belezinha De lacinho Ó, eu gosto assim Larguinha aqui Essas aqui, gente São 3 por 10 também, tá? Olha só Bem, bem fio mesmo Bem fio Olha que detalhe Ó É fio mesmo Tem ela na Na branquinha Na verde Na vermelha Olha essa aqui também Essa também está 3 por 10 Com um monte de calcinha Com um monte de calcinha Toda rendada Olha que linda É essa PMG e GG, né? Ai, olha que linda É essa Qual que é 14,99? É toda de renda Essa aqui é 14,99 Certo? Essa também? Também Essas 3 14,99 Essas são as mais caras Que você tem? Não tinha de vir Aqui agora é a mais cara Que você tem E essas aqui? Essa daí Saiu 11,99 Elas são de ligamento 11,99 Gente, olha Quanto tá esses aqui? Essas daí Saiu 4,99 Infantil 4,99 Gente Infantil Ó Tem o GG Vem o sutiãzinho Não é bojo Tá? E vem a calcinha também Ó Tem vários modelinhos Cores Olha isso Quanto sai nesse body? Esse body Ele sai 19,99 Ai, esse aqui lá Tá bem mais bonito Isso, pra onde? 19,99? Isso E o tamanho? Ele eu tenho PMG e GG Ó Tem o vermelho também PMG e GG Quanto que tá saindo esse partilho? 29,99 Quais tamanho que tem? PMG e GG Na cor preta e vermelha Olha, gente Que lindo Ó Tem as barbantaninhas aqui, ó Vem com a calcinha A calcinha Parece um fio, né? Não chega a ser fio Mas ela é bem pequenininha Tem a vermelhinha E tem no preto, né? Linda Quanto que tá esse? Isso sai 24,99 Vem com a Persex, tá? O que que é Persex? Ah, tá É Persex, né? É cinta liga, né? Deixa um... Ai, que legal E tem o PMG PMG e GG Na cor preta, vermelha e branca Preta, vermelha e branca E esse aqui? Isso daí tá 14,99 PMG e GG PMG e GG Na cor preta, vermelha e branca Gente, olha que lindo Esse tá quanto mesmo? 19,99 3 de lá e pra essa Sai 9,99 9,99 PMG e GG PMG e GG As cuecas box Lá e cria o algodão Sai 4,99 4,99 As box E assim Yeah, we ain't sleeping At all, yeah I'm seeing stars, yeah Gave me your number But I I never called I Got too faded After wet Said your name But I forget Now you lying In my bed And I'm just stuck At 1% Blood in my hand Ashes on my pants A message from my bank They said I maxed That bitch again Yeah It's like 45 cents We should be going E essas aqui Como se chama Samba Canção? Essa é a de Liganete Liganete Tá quanto? Saiu 8,99 Até o extra GG? Até o extra GG Nossa, que legal Amor, você que gosta de dormir com isso aqui Fazer uma pessoa passar um pouco de vergonha Então, meus amores Agora eu vou passar algumas informações da loja pra vocês, tá? Eles não trabalham no varejo Eles só trabalham no atacado E o mínimo é de 6 peças para retirar na loja Eles também enviam pelos correios e entregam no ônibus, tá? E pra eles fazerem isso vocês tem que comprar no mínimo 100 reais E na loja aceita cartão de crédito Tá, gente? Tem um acréscimo mas isso é normal Todas as lojas tem um pequeno acréscimo Vou deixar todos os contatos da loja passando aqui pra vocês, tá? WhatsApp, Instagram Tudo direitinho Então, se vocês tiverem alguma dúvida depois do vídeo é só vocês entrarem direto em contato com eles Ok? Eu vou ficando Tchau! Tchau! Tchau, tchau.